E cadê? Cadê a neném de mamãe? Cadê? Ate. Aço. Cadê a neném que se ilude pelos meninos do dia? Cadê? Aço. Aço. Cadê a cachaceira de mamãe? Cadê a cachaceira que vive de ressaca se tremendo? Cadê? A cachaceira treme, treme de manhã. Cadê? Tem não. Não é farmácia não. Quando vai beber você nem pensa, né? Agora quer o remédio. Sabe o que é o remédio? Fazer aço que eu tenho de casa. Mais cachaça possível. É, isso aí. Aí cura, né? É, enfim. Seu caminho já, sei, viu? Cadê a Photoshop de mamãe? Cadê a que só parece maquiada? Cadê a sua... Cadê a dona desse celular? Tá, não. Cadê a dona desse celular? Cadê a dona? Quem é essa garota? Você roubou o celular? Foi, amor. Isso aí, amor. Essa aqui só aparece quando tá, minha gente, no string. Cadê o que se apaixona por todo mundo? Ilho das meninas do Brasil todo. Quem chegar cai no golpe. Cadê? Só amor e carinho. Só amor e carinho, né? Como é carinhoso, respeitador. Que orgulho do meu filho. Um exemplo. A não ser seguido. Querem o celular, 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 querem o celular. Só porque a gente vai ficar mais meia hora sem. Eu tenho que esperar o momento. Não quero o celular. Ainda bem, eu não vou dar mesmo. Ih, tá brincando. O celular de vocês aí. Obrigado. Esse aqui não é o seu. Cadê o teu, Camila? Chega os lábios grilhando. Tem um aqui? Não, mas não é esse não. Meu velhinho. Tem o teu novo ali, deixa eu pegar. Esse aqui é de... Esse aqui é o de... Esse aqui é o de... Raio novo. Olha. O celular de vocês. Obrigada. Aliás, o teu, cadê? Tá lá, pega lá. Eixe, como dó. Minha vida não é assim não, Renata, mulher. Não tem condição não, gente. É a que mais demora se acordar. Arlene, salvando a gente. Minha gente, já comprou um caldinho de cana. Já fez um cafezinho. Tem bom, tem... Tem, olha. Palmas pra Charlene! Palmas pra Charlene. Porque isso aqui na minha terra, você chama fartura? Eu digo fartura, eu digo fartura, você diz o quê? Tudo bem! Sabe o que é isso? Casa de cama. Ela tá rindo, meu amor. Minha filha são bonita, mastiga. Olha. Nossa, irmã. A merenda é que não espera ninguém, né? Não, amor. Mas eu vou comer de novo. Porque eles são tão albuns andando ali e comer. Comi um caldinho. Pra mim, eu achei que você tá muito... Linda, eu sei. Obrigada. F.A. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu país cajazeiras. Bom dia! Bom dia, minha gente. Que vocês tenham um dia incrível, lindo, maravilhoso. Que papai do céu abençoe a vida de vocês. Assim como anda abençoando a minha. Eu tô ficando boa. Ontem eu tava escornada numa cama, minha gente. Hoje eu já tomei mais um chazinho. As injeções que eu tomei ontem me dão uma melhorada. Ó, eu começo a respirar. Que papai do céu abençoe a vida de vocês. Que só deixa eu entrar na casa de vocês e na vida de vocês. Coisa boa. Coisa que prospere. Pessoas boas. Relacionamentos bons. Que lhes somem de alguma forma. Tá? Nada que subtraia na vida. Só que some, tá bom? Agora é essa hora de tardezinha. E não se levanta não, né? Se levanta não. A preguiça não deixa, né? Bora com andar pra cuspir? Bora. Bora acordar pra cuspir? Bora, Renata. Que esse banho, eu já tô nesse banho. Faz meia hora. Eu já tô no banho agora, mamãe. Tem que terminar, Renata. Eu já tô aqui dentro, mamãe. Pois cuide. Pronta. Hoje uma linha sem maquiagem, gente. Vai chover, gente. Já tá chovendo, meu avô. Já tá chovendo? Olha ali. Quem é que se não tá? Aonde? Olha ali, ó. Olha lá, ó. Pegando, ó. Quem é que se não já tá chovendo? Tá vendo tudo que você virou pra 117. Chuva, verdade? Que babado. E hoje é dia de viagem, minha gente. Pra quem não sabe, a maioria das famílias de todo mundo mora aqui nessa cidade que a gente tá. Que a maioria do povo é daqui de Cajazeiras. Aliás, é das crianças tudinho, das minhas crias tudinho, né? É tudo daqui. Mas por eles, eles nem iam ver. Se não fossem dizendo assim, eu vou despedir da mãe de vocês ali. Se eu não disser isso, também eles não vão, não. Até isso, tem o que ter a iniciativa de fazer. Porque se eu disser eles, não, bora, se bora. Não tão nem aí, não é? Não, não é. É, eu sei que é. Vai, mulher, se despedir da sua mãe. Não, não, não. Sai daqui. Fica aqui. Se você sair, eu tô reclamando. E a nossa senhora do céu. Tchau, querida. Ei. Eu tô brincando, mulher. Vai logo. E a nossa senhora é uns grudininhas, gente. Vai, menina. Vou dar sua curva. Oxe, mulher, tu já... Oxe. Como foi rápido. Tu falou o que com tua mãe que não deu nem tempo? Eu disse tchau, mãe, tchau, tchau. Não falou nem quando eu não cheiro. Nem a beça. Nem a beça, não. Meu Deus do céu. Meu pai, como eu tô aprumada. Minha vez de me despedir. Me despedir não, né? De falar, porque eu não moro aqui mais. Cadê mãe? Mãe agora, depois que tá solteira, só vive bebendo, né? É babado, viu? Abra aí. A porra, tava fazendo o quê? Batendo um bolo, era... Pelo amor de Deus, né, irmão? É quando chegava a puberdade, a vida da pessoa é querer bater um bolo. E tu vai descendo o carro por quê, Camila? Camila, tu é comprometida ou tá só conhecendo? Meu Deus do céu. O que é que tá rindo? A gente pode não, não? Pode. Oi, Agra. Meu Deus. Camila, tu se controla. Estamos chegando na casa da tua ex-sogra. Tu vai descer, Camila? Vai falar com ela? Vai descer? Vou. Tá, tu tem. Tu vai queimar o filme de uma pessoa ali, viu? Cadê a porta? Ligeiro. Ah, minha ex-cunhada. Marinha. E aí? O que é que tu tá achando de pego? Pegando todo mundo. E a menina, o que é pego? Valeu, meu filho. E aí? Prefere eu, né? Eu sei. Você é o Ito, né? Minha ex-cunhadinha tem a foto até hoje comigo, Nelo. Tu prefere Camilinha ou a outra? Pra ser tua cunhada? Toda. Mas a mãe, pergunta a mãe dele o quê? Tu prefere quem? Ai, que delícia. E tu prefere quem, Camila? E tu prefere quem? Eu mesma. Sim, eu sei. A grande despedida ali, porque vamos viajar hoje. Mas também, meu filho, quando eu falo coisa, eu fico toda me tremendo, né? Bate, bate, forte coração. Bate, bate, forte. Ela não quer soltar ele, não, gente. Quer que eu fique aqui? Por quê? Tu me ama? Muito? Pode dar um beijo. Oh, Zezu. A única que ele não traz. A irmã, né? Porque eu, porque tu e o resto. Porque eu, porque tu e o resto. Bora. Vamos, meu amor. Se despedir da sua mãe. Acho bom tu ficar um tempinho. Não, meu amor. É assim a coisa. Beijo. Tchau. Voltando pro carro. E é assim, um corpo de urgência. Cuida. Bora. Se despedir da sua mãe. Oi, mulher. Já vem, peraí. Que menino. Uma energia caótica. Desce aqui pra nós ver o povo. Tô vendo só as plantas. Desce aqui o carro um pouquinho. Ou sobe, sei lá. Melhor subir, né? Daqui dá pra ver. Tchau, meu amor. É, menino. Tu não passou nem... É o resto das roupas, é? Roupa reserva. Era o resto das roupas, não era? Era. Chegamos agora na casa da ex-sogra dele. Vem cá, Francesca. Fala com a mexida. Vai descer? Vai. Meu Deus. Mãe, tempo que eu vim. Tô com a coelha. Ah, lá, 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 lá. Oi, mãe. É o amor da minha vida. Tudo meu bem. Diga logo. Tudo bom? Diga logo. Até. E aí, vem só. Tudo bom? Tudo bom, hein? O que é que tu acha, hein? O que é que tu acha, Francisca? Tu prefere quem? O que tá ou o que tava? Eu sei que era eu, né? Não, não era eu. Nem um dos dois. Calma! Você viu que ela disse? O que? Que o melhorzinho até agora que teve foi ele. Foi, foi. Porque eu me conheci o outro, eu também carinho o outro. Mais prestativo. Enfim, como é que vai ser o melhor. Vai ser também? Vai já. Eita. A camisa, cara, da pessoa com o lá. A minha que eu dei pra ele. Olha a camisa que perdeu. Você desiste. Perdeu a camisa a ela. Vira aí, vira aí a cabeça pra ver o coração. Coração de Camila, ó, partido. Ela quebrou o coração. Recuperou. Pedro, foi? Recuperou, certo. Já que me é ligeiro. Eita. Recuperou. Olha pra mim, sem rir. Entregando o coração pra mais uma pessoa, pra mais uma pessoa quebrada. Calma a boca, mulher. Chegamos pra comer, ela tá recebendo uns vídeos aqui. Mais uma vez, meu filho. Tu falou que nem ia demorar, né, filho? Eu acabei de falar. Ela tá entregando o coração mais uma vez pra uma pessoa que vai quebrar de novo. Meu Deus, filha. É melhor desistir, meu filho. Já dá pra passar o tempo. Beijinha a mão dela, vai. Beijinha a mão dela, eu quero engajamento. Eu quero engajamento. Eu quero engajamento. Beijinha a mão dela, eu quero engajamento. Meu Deus, meu Deus. Vai ficar chorando, né? Meu Deus, espero ver o que ele vai dizer. Só no pronto, agora... Ele vai dizer uma coisa que não existiu, né? Filha, filha. Ele vai dizer que não existiu mais tempo que uma pessoa gravou. Sem ninguém, meu amor. Segui só, é melhor. Carreira solo. Ficar se machucando, mas não. Tá bom, já. Meu negócio de... Pronto, agora não vai ter mais ninguém mais. Pronto, eita. Cheguei, dá um abraço e papai. Não vim, é só eu, tá vendo? Cheguei, dá um abraço. Mamãe, avisa, mamãe, avisa. Papai, mamãe, senhora. Eu sou tu, fique na sua. Eu sou papai, você é mamãe. Eu sou a mãe e o pai dela. Eu sou papai, você é mamãe. Eu sou a mãe e o pai dela. Eu sou a mãe e o seu pai? Eu sou o pai. Todo mundo aí comendo seus bons espetinhos. Porque isso aqui na minha terra se chama fartura. Eu digo fartura e diz o quê? Tudo bem! É o quê que tava dizendo? Não sei, né? Mas agora eu falo pra ela, né? Camilinha. Supera, nega. Supera. Ela parou de seguir. Eita foto daqui, ó. É, minha filha, é complicado essa situação, viu? É três dias, você se entrega com roupa e alma. Ó, sacudejando todo dia. Olha, tamo, lembra. Lembre, deixa a mamãe limpar. Oxe, menina, eu tô sua mãe. Oxe. Não era o pai. Ó, fica na tua, viu, cara? Eu sou o pai, tu é a mãe. Vai parar não, Camila? Será que é, Camila? Oxe. Precisa mais de quê? Tá parado de ser besta. Meu Deus do céu, menina, se entrega em três dias. 100% de tudo. Já tinha encerrado um chifre, já tava pensando na porta. Agora veio o outro. Meu Deus do céu, já tinha encerrado assim, ó. Ela já quis ir. Ela vai assar. Mas quando ela fez, ó. Eita, apagando é tudo já. Isso. Supera, Camila. E foca em você. Viu? Meia hora depois, ela só manda a mentira. Cala a boca, velho. Ninguém tá te mandando conversa, não, irmão. Você nem é porque tá se prometendo. Eu nem se prometo no teu bagulho. Ah, ele gay. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Cala a boca, mano. Tu vai estar me dando nojo. Já ia vir pra casa, mas vou deixar a comida de todo mundo aí. E aí, Zé Neto? Mas vou levar a minha princesa pra tomar um açaí. Isso que bad. Você tem que tomar um açaí pra esquecer o que o outro... Tu vai? Calma, não fala, não fala, não tô com o... Tomar um açaízinho, né, minha filha? Ei. Sorri, vai... Cadê a menina de mamãe que vai superar de novo? Cadê a neném? Cadê o sorriso de neném? Vai tomar um açaí com mamãe. Cadê? Vai tomar um açaí pra ficar feliz. Sorri, filha. Filha, sorri aqui um pedaço. Sorri agora, garota. Sorri agora. Obrigado, garota. Sorri mais. Moça, pode cobrar. Eles tão pegando os marshmallows ali tudinho, moça. Pode ir, não, viu? Moça, cobra aí dois reais o marshmallow. Tem que ser você, né? Cobre aqui, viu, bicho, dois reais? Tem que ser, né? Do marshmallow. Tem que ser. Do mais dois reais, pode ir ao, né? Você me paga, viu?